Saudações amigos e amigas do canal o Equador das Coisas sejam bem-vindos e bem-vindas a este espaço que tenta de alguma maneira aproximar livros de pessoas e vice-versa. Meus caros, o rapper paulista Emicida, tem uma canção que diz assim, veja só, veja só, veja só, mas como pensar infantil fascina de dar inveja, ele é puro que nem o batalá, a gente chora ao nascer, quer se afastar de alá, mesmo que a ira estraga a luz mais cristalina, entre amoras e a pequenina eu digo, as pretinhas são o melhor que há, doces, as minhas favoritas brilham no pomar, e eu noto logo se alegrar os olhos da menina, Luther King vendo cairia em pranto, zumbi diria que nada foi em vão, e até Malcom X contaria a alguém que a doçura das frutinhas sabor acalanto fez a criança sozinha alcançar a conclusão, papai que bom, porque eu sou pretinha também. Meus caros e minhas caras, reforçando aqui o pensamento do canal de sempre e cada vez mais trazer literatura produzida por negros. Eu trago aqui desta vez, nesta oportunidade, um livro que há muito me causava curiosidade, porque eu admiro muito o artista emicida, pelo que ele é e pelo que ele representa. E aí eu resolvi comprar o livro dele, acabou chegando, eu li rapidinho, é um livro infantil, o primeiro livro dele chama-se Amoras, recomendadíssimo para todas as crianças aí, brancas, pretas, amarelas, amarelas, azuis, vermelhas, verdes, de quaisquer cores, ok? Amoras, aqui a ideia básica já é de se suspeitar, aumentar a afirmação, a representação, o entendimento enquanto ser humano, enquanto negro, a negritude na sociedade, desde a criança, desde o infantil, desde o nascedor ali do pensamento na criança. E o Emicida faz isso de forma muito competente, como ele já demonstrou aí em todo o seu trabalho, né? O livro começa assim, ó. E aí vamos lá, pode olhar, lá tudo é puro e profundo que nem o Botalá, o orixá que criou o mundo. Lembrando que as ilustrações são de Aldo Fabrini, muito bonitas também. Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. E assim continuamos. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. O livro caminha, faz toda uma investigação e aí cai, claro, no que é necessário, né? No que a gente entende por mais precioso do livro. Vou colocar nessa página aqui. Por que eu sou pretinha também? A ideia é essa, de movimentar o discurso, de fazer valer na realidade, né? O senso de pertencimento do negro e a luta, manter a luta, manter a chama acesa dessa luta que, infelizmente, ainda é necessária porque nós vivemos numa sociedade que ainda não superou esse ranço, né? Triste. Tá aqui a imagem, o desenho do Aldo Fabrini, acredito que foi ele mesmo que fez, e do Emicida, aí do lado. Enfim, muito interessante, você que tem filhos, crianças pequenas aí, quem é tio, quem é tia, se gosta de ler para uma criança, tá aí uma dica valiosíssima. No fim aqui, o Sérgio Vaz, né? Que um poeta, vocês conhecem aí, o Sérgio Vaz, muito ligado também às comunidades, incentivador da poesia por onde passa. Um livro que rega as crianças com o olhar cristalino de quem sonha plantar primaveras para colher o fruto doce da humanidade. Acho que o Sérgio Vaz foi muito feliz aqui nesse pequeno resumo, né? Que é a frase que ele usou para resumir o livro. Acho que é um livro sobre humanidade, e é isso que vale. Todos nós somos iguais, e precisamos ter direitos iguais. Tá aí, Emicida, na veia do... da periferia paulista, né? Da zona norte da cidade de São Paulo para o mundo. Emicida, é a dica do canal O Equador das Coisas de hoje. Vamos ler sempre, ler salva. E a gente se encontra no próximo vídeo. Ninguém solta a mão de ninguém. E a gente se trusts que você tem no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, andau, tchau. Tchau, tchau.